O primeiro problema que eu vou resolver é o seguinte, quantos são os naturais de três dígitos distintos? Já se disse aqui hoje que estes problemas de contagem são considerados extremamente difíceis. Uma vez, mais de dez anos atrás, nós fizemos uma pesquisa com professores do estado do Rio de Janeiro e de todo o programa do ensino médio, o que foi considerado a parte mais difícil e a parte em que os professores tinham mais, sentiam menos seguros, foi exatamente a parte de contagem, de combinatória. Isso é, em geral, um tema de que os professores não gostam, não sentem seguros a respeito, os alunos acham difícil, isso é um horror completo. Mas eu gosto sempre de dizer aos meus alunos que, para tudo, há uma boa técnica. E quem desrespeita a boa técnica acaba pagando um preço por isso, não é? Até para atravessar a rua, há uma técnica adequada, não é? Você não deve atravessar a rua muito próxima à esquina, não é? Pode vir um carro, não é? Em velocidade que dobre, não é, na esquina e pode te atropelar, certo? Qual é a boa técnica para atravessar a rua? Afastar-se da esquina, não é? Olhar para os dois lados, pode haver um carro na contramão, certo? E aí, aí sim, seguro que não há carro vindo, não é? Atravessa sem correria, porque com correria você aumenta o risco de escorregar, tropeçar, certo? E aí você atravessa a rua. Aí sempre tem o espertinho, o mal do brasileiro é que o brasileiro se julga espertinho, não é? Não, vi de torneio pré-olímpico, não é? Nós somos os bons, os espertos, etc e tal. Aí você tem o espertinho que diz, eu vou andar até o meio da quadra para atravessar a rua? Não, que isso, vou na esquina mesmo. Atravessa e depois ainda dá gozada no pessoal que recomendou que usasse a boa técnica. Viu? Não aconteceu nada. E o cara faz isso 40 vezes, certo? Aí na 41ª, vem uma carrocinha de chicabon, né? Vem uma carrocinha de chicabon, né? O cara correndo, empurrando a carrocinha de chicabon, vira e atropela o cara, né? E olha que morte humilhante, né? O cara morre atropelado pela carrocinha de chicabon assassina, certo? É preciso não dar chance a carrocinha de chicabon assassina. Ela está sempre presente à espreita, né? Ela primeiro deixa a gente se habituar a fazer as coisas erradas, de modo errado, e de repente, quando mesmo se espera, surge a carrocinha de chicabon assassina, certo? É preciso seguir a boa técnica para não dar chance a carrocinha de chicabon assassina. Em que consiste a boa técnica para resolver problemas de contagem? A boa técnica é formada por vários itens. O primeiro dos quais é o mais simples de todos. E por incrível que pareça, é o mais desrespeitado de todos. Eu diria que mais de 80% das dificuldades encontradas nos problemas de contagem se deve ao fato de as pessoas não seguirem o item mais simples da técnica, que é o item 1 da boa técnica. Item 1 da boa técnica. Tome a atitude adequada diante do problema. Sempre se imagine diante do problema como sendo a pessoa encarregada de fazer a coisa pedida pelo problema. Esse problema aí, no fundo, pede que a gente escreva os naturais de três dígitos distintos e conte-os, né? Descubra quantos são, certo? Imagine-se sempre como sendo a pessoa encarregada de fazer a coisa pedida pelo problema. Ou seja, imagine-se diante desse problema como sendo a pessoa encarregada de escrever números de três naturais, de três dígitos distintos. Então, imagine-se com a obrigação de escrever aqui no quadro um número natural de três dígitos distintos. Comece a encarar o problema assim. Daqui a pouco nós vamos fazer um problema de colorir bandeira, por exemplo, certo? Inclusive, há vários exemplos de colorir bandeira aí no livro. No texto. Nesse problema, vocês vão ter que se imaginar, tendo a bandeira à sua frente, imaginar que você tem pincéis e você é a pessoa que vai colorir a bandeira, certo? Você sempre tem que se imaginar diante do problema como sendo a pessoa encarregada de fazer o que o problema pede. Por incrível que pareça, apesar desse conselho parecer ridículo, dificilmente as pessoas fazem isso. E aí os problemas se tornam complicados. sempre se imaginem como sendo a pessoa que vai fazer a coisa pedida pelo problema. Então, eu estou me imaginando aqui como sendo uma pessoa que tem que escrever ali um número natural de três dígitos distintos. Parte 2 da Boa Técnica Não seja fominha. Calma! Siga o conselho daquele inglês. Vamos por partes. Era o que fazia aquele inglês, já que o estripador. Vamos por partes. Isso é, não seja fominha. Não pense no que o problema pede como sendo uma coisa só. Divida. Parta o problema em pedaços, certo? Não pense que escrever um número de três dígitos seja uma coisa só. E não é, né? Ninguém escreve um número de três dígitos. Ninguém tem um carimbo na mão que bate assim se é um número de três dígitos. Escrever um número de três dígitos é uma sequência de três atitudes, de três operações. Escrever o primeiro dígito, o das centenas, o das dezenas e o das unidades, certo? Você divida, então, o que você vai fazer em etapas, né? As três etapas desse problema são, naturalmente, escrever o primeiro dígito, escrever o segundo, escrever o terceiro. Certo? Quanto mais você divide as suas ações em ações menores, mais fácil fica o problema, né? Porque aí tudo que você vai ter que fazer será contar no dedinho, né? De quantos modos cada etapa pode ser realizada e depois aplicar o princípio fundamental, né? O princípio multiplicativo, né? Para ver de quantos modos você pode realizar as etapas em seguida, certo? Parte 3 da Boa Técnica Isso aí não é Boa Técnica só para resolver problema de contagem, não, né? Boa Técnica para a vida, né? Não adie dificuldades. Pequenas dificuldades adiadas costumam se transformar em imensas dificuldades. Não adie dificuldades. Pequenas dificuldades adiadas costumam virar imensas dificuldades. Todo mundo que já teve que romper com o namorado ou com a namorada sabe disso, não é? Quanto mais você posterga, mais complicado fica o negócio. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é que quando você divide o teu problema em etapas, algumas etapas são mais complicadas que as outras. São mais restritas. São mais submetidas a restrições. É por essas que a gente começa. Aí no caso, por exemplo, quais são as três etapas da minha solução? Escolher o primeiro dígito, né? O das centenas, o das dezenas e o das unidades. Alguma dessas etapas é mais restrita que as demais? O dígito das centenas. O dígito das centenas tem um problema próprio. Não pode ser zero. Certo? É por ele que a gente vai começar. Então vamos lá. Vamos resolver o nosso problema. Qual é a primeira etapa então? Para escrever o número de três dígitos, eu tenho a primeira decisão a tomar, escolher o dígito das centenas. De quantos modos eu posso escolher o dígito das centenas? Nove, né? São dez dígitos, zero não pode entrar. Agora, entre o dígito das dezenas e das unidades, tanto faz. Dígitos das dezenas, quantos modos eu posso escolhê-lo? Nove. Nove. Por quê? É, só não pode usar o que se usou na primeira casa. Há nove modos de tomar a segunda decisão. Finalmente, oito, né? Isso daí tem que ser diferente dos dois utilizados. Pelo princípio fundamental, a resposta é nove vezes nove vezes oito. Há 648 números de três dígitos distintos. Há 331 números de três dígitos distintos.